jovenzinhos e jovenzinhas um vídeo do conteúdo aqui no dia 12 de abril e aí galera aqui é o pelegrino trazendo mais um vídeo de viva 22 para vocês mais um vídeo cobrindo o conteúdo nesta terça-feira maravilhosa dia 12 vamos ver o que a dona EA mandou para nós se vai haver surpresas como houve ontem se o conteúdo vai ser tão bom quanto dificilmente vai ter a mesma coisa que teve ontem né mas a gente espera que tem alguma coisa legal hoje né então a tela do footcaptains tá aí não tem nada demais eu não tô olhando o chat da minha live porque eu não quero tomar spoiler e eu vou direto para os dms ver o que que eles mandaram mandaram o que ele nem dme o que ele nem footcaptain é um cara que já foi capitão né não sei se ele é ainda são dois times pelo que ele a gente vai olhar melhor ele tá dupla 86 mais uau dupla 86 mais qual é o preço disso aqui GG um time 84 com um time of the week eu sei que não é muito barato mas a questão é que se fosse um time 83 aí todo mundo lucraria um time 84 você tem que tirar tipo 288 paga 287 acho que talvez porque os 84 estão tipo 3 mil moedas né tá tão barato eu acho que é GG nós vamos abrir isso aqui dos viewers também então podem mandar para o pele games 93 o convite da party que a gente vai fazer o share play nós vamos fazer no rumo à glória e tal e nós vamos fazer o share playzão também para a gente abrir dupla 86 mais dos viewers beleza quem quiser fazer o 2 também que acho que pode repetir pode fazer não tenho certeza não olhei mas acho que vale a pena fazer isso aqui para tentar tirar ou forragem ou carta especial né porque dois 86 mais é bem legal legal e é um dme novo que eu não me lembro da ia ter mandado uma outra vez um pacote eletro de jogadores raros é 81 barra 80 e por um ouro pequeno de jogadores raros 79 barra 75 por um variado premium de jogadores o ouro pequeno de jogadores raros é um pack de 25 mil são 6 jogadores ouro raro e o variado premium de jogadores são 4 ouro 4 prata 4 bronze tudo jogador sendo 3 raros tá você faz esses dois times por esses dois packs e o conjunto te dá um eletro de jogadores raros que é 6 ouro raro igual pequeno de jogadores raros só que ele tem ainda 6 prata raro junto né não muda muita coisa para quem não faz farming ali dos prata mas é legal então e são negociáveis os packs dos grandes confrontos da Uefa agora vamos ver o preço desse Chielline a carta é muito boa 92 de over média alta 2 barra 3 corre bem defende maravilhosamente físico muito bom esse cara aqui com sombra ou âncora vai ser um cara muito bom eu até vou me corrigir porque ontem no vídeo eu falei que o catalisador aumentava a visão não aumenta o catalisador aumenta o passe curto tá o que aumenta a visão é o espinha dorsal eu cometi esse erro ontem acabei confundindo o espinha dorsal com o catalisador o catalisador aumenta ritmo e passe porém por alguma razão a EA em sua infinita sabedoria decidiu não upar a visão já o espinha dorsal upa defesa físico e visão e não upa o passe curto aproveitar para me corrigir beleza foi um rapaz nos comentários do vídeo de ontem que deixou esse comentário e realmente ele tá certo e eu estava errado e esse que ele ele é muito bom agora qual é o preço dele dois times um time 86 e um time 85 no mercado que subiu porque o mercado não é o mesmo mercado de ontem antes de sair o dme do ídolo se o meu dme do ídolo elevou o mercado né um time 86 e um time 85 nesse mercado atual é caro mas a carta é boa né a gente vai ter que fazer o seguinte nós vamos no futbim olhar quais são as outras opções de zaga da série A vamos ver quanto se paga no mercado por elas e vamos ver mais ou menos quanto vai ser o preço do Chiellini pra gente saber se tá viável ou não ainda tem um pacote eletro de jogadores raros 12 jogadores 6 ouro 6 prata todos raros e o eletro prime de jogadores que são 6 ouro 6 prata porém só 6 raros todo jogador também beleza acho que um conteúdo legal um dme novo o duplo 86 mais e o georgio Chiellini e dme de ídolo philip lan mandaram philip lan moments chat foi só isso né philip lan moments hein 8 times ele é alta alta 3 barra 3 esse cara é um segundo volante um mc absurdo né olha o pace dele olha os passes os dribles a defesa esse cara tem que ser âncora simplesmente tem que ser eu sei que você fica tentado a colocar sombra pra ter 9 e 9 de pace mas o âncora vai te dar 9 e 5 de aceleração 9 e 3 de pique pra jogar centralizado como volante mc que o cara joga encaixotado no meio do campo no meio de todo mundo não adianta ter 99 de pace porque não é ali onde o jogo é pace abuse o jogo é pace abuse nos extremos na linha de zaga na linha de atacante onde o lan joga tá mais do que bom 9 e 5 de aceleração e 9 e 3 de pique e o âncora vai te dar 9 e 9 de interceptação noção defensiva dividida em pé e carrinho e vai te dar 80 de força e 80 de combatividade que vai ser um up que vai fazer a diferença no meio campo esse up na força então você pode jogar com ele de segundo volante sendo alta a alta ou até de primeiro volante eu acho que o alta a alta encaixa melhor como segundo volante por isso que eu acho que segundo volante mc é melhor pra ele considerando o que ele tem de passe e condução que já é muito bom tá que carta do philip lam moments agora o preço é um time 8-8 um time 8-7 um time 8-6 um time 8-5 um 8-4 um 8-8-5 esse philip lam passa de 1 milhão né porque talvez não talvez não passe talvez fique em 900 mil isso difícil estimar porque o mercado variou tanto agora tem os packs que a gente sabe que não são packs excelentes quanto que é o lam moments no mercado talvez não bata 1 milhão não ele é 1.1 milhões no mercado acho que tá GG ah é já tem o pen excel aqui isso aqui tudo pen excel né todo mundo listando e fazendo undercut ali de 1 milhão então ele vai cair ele vai acabar caindo pro valor do dme é por causa do pen excel né geral fazendo pen excel nele se pá nem esse aqui de 1 milhão vai vender e mas eu acho que esse dme bate 900 mil 850-900 mil se eu não estou enganado estimando de cabeça então pô GG alguma coisa nos objetivos antes da gente ir pro futebol e fazer aquela nossa análise o copa de capitães plus se você vencer 4 partidas nos 2 próximos dias você ganha um ouro premium de jogadores legal você faz junto com o copa de capitães que tá aqui excelente e quem já terminou o copa de capitães acho que matematicamente não é nem possível você ter terminado posso estar enganado mas se é possível você pode continuar fazendo também né é algo pra jogar ali a mais e nos marcos veio alguma coisa nova nova nada de novo beleza então nós vamos abrir quem tiver icon moments pode mandar o convite pro shareplay nós vamos abrir e quem tiver duplo 86 mais pode mandar o convite pro shareplay nós vamos abrir nós vamos fazer antes no nosso rumo a glória tá como a gente sempre faz mas depois a gente vai pro shareplay beleza galera então podem mandar aí pro pelegames93 e vamos pro futibim aqui no futibim então eu quero olhar o chelini eu quero ter uma noção do preço dele e o dme do ídolo moments vai dizer pra nós o preço disso aqui aproximadamente né então cadê o dme do ídolo moments o ídolo moments tá batendo 780 mil um time 88 tá batendo quase 300 mil 280 um time 86 151 então esse chelini é um time 86 e 85 certo esse chelini vai ser 250 mil aproximadamente a pergunta é quais são as outras opções negociáveis de zagueiro da série A no mercado zagueiro liga série A ordena do mais caro pro mais barato o cullibale headliners que está no mercado é 270 mil e ele pode upar o devrige o dme foi um pouco mais barato você tem o culli isso aqui é dme não tem um cara ali no mercado tudo dme 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 só tem mesmo pra comparar o cullibale tudo bem se a gente for comparar ele com o cullibale o cullibale podendo par o cullibale o queline tem muito mais em game status no passe drible ele é muito melhor ele é melhor que o cullibale vocês querem que coloque o cordoba na comparação o cordoba é um pouco abaixo eu acho o cordoba tem menos defesa menos físico que os dois e tem o mesmo pace o cordoba é 140 mil eu entendi porque vocês falaram porque ele é barato mas ele é pior mesmo no passe no drible é inquestionável em números que os três são 2 barra 3 é inquestionável que o queline é o melhor deles em números e ele está batendo 260 mil eu acho que é ok o preço porque o cordoba é mais barato é mais barato mas o cordoba é pior se você quer um cara melhor tem que pagar mais caro tanto que se paga no cullibale podendo par 270 mil quando você olha essa carta do cullibale olha o queline melhor mesmo pace mesma defesa só dois a menos de físico só que quase 20 a mais de passe e quase 10 a mais de drible está ok esse preço esse preço do queline está GG não teria como ser muito mais barato que isso não acho que o preço foi bem calibrado pela EA e aquilo sombra ou âncora nele acho que são os melhores estilos de entrosamento para ele jogar de zagueiro beleza eu já acho que a abordagem nele é um pouquinho diferente de um jogador central que você realmente tem que upar o pace o máximo possível do queline agora se a gente for olhar os links dele não é muito difícil de dar strong link nele tem várias opções você tem ídolos italianos jogadores italianos da série A jogadores que não são italianos da Juventus que não tem muito você vê aqui são os links perfeitos que são os italianos da Juventus os heroes italianos da série A são os links perfeitos dele agora link forte tem o Dybala que é um argentino da Juve tem o Vlahovic que é um sérvio da Juve vamos enfrentar ele na Copa e alguns italianos aqui da série A também legal e o Di Lorenzo o Chesney dá um strong link nele por ser goleiro e zagueiro fácil de colocar ali na formação massa massa acho que é uma boa carta do queline e um preço justo sim beleza e o duplo 86 mas é isso né galera pode vir carta ouro pode vir carta informe pode vir carta foot captain e pode vir hero foot captain que está na promo mas hero puro não vem o Ginola não vem mas o Di Natale pode vir o Di Natale está hero captain e ídolo não vem também assim isso se seguir a lógica de todos os packs de melhoria que a EA faz porque teve um recentemente que estava bugado que estava vindo hero estava vindo ídolo então a gente nunca sabe mas é seguindo a lógica da coisa beleza o pessoal está pedindo para olhar o Lan então o Felipe Lan não sei se vai ter o preço do DME dele fechado mas já dá para saber que está no preço ok para estimar ele já está batendo um milhão no mercado e sinceramente de segundo volante eu colocaria um âncora nele e de MC ele é tão bom em tudo fica até difícil saber o que fazer com ele para MC ele é estupidamente bom talvez eu colocasse âncora eu acho que âncora é o melhor estilo de entrosamento para ele como volante e como MC eu sei que aqui ele fica um MC 9.1 ele cai de over mas é que eles valorizam isso aqui é um peso que o Futebeam faz não quer dizer muita coisa mas é uma carta fantástica é uma carta muito muito boa mesmo só que bem cara também então preste bem atenção antes de fazer esse DME só se você quiser mesmo beleza galera obrigado pelo carinho de todos vamos abrir muitos packs aqui vamos fazendo rumo a glória também as coisas então quem quiser colar na live link aqui na descrição obrigado pelo carinho de todos tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino e um abraço e um abraço